Olá, galerinha do vídeo! Eu sou o Miguel e eu voltei, gente, depois de muito tempo. Mas hoje eu vou ensinar matemática pra vocês sobre potência. Valeu! Muito bem, gente! Agora vamos fazer uma conta. Tem que somar as potências. 3 elevado a 4. Tem esse 3 elevado a 4 mais 3 elevado a 4. Aí vamos fazer o básico mesmo. Aí é só você multiplicar os expoentes, se tiver uma conta de mais. Você repete a base, aí você multiplica. 4 vezes 4, 16. Aí 16 vem aqui. Aí é só fazer a conta. Muito bem! Agora vamos fazer a conta. Agora você tem que escrever 3 16 vezes. 3 vezes 3. Pronto, gente! Eu já escrevi aqui e o resultado é... Que vai dar... 43 milhões e 46 mil e 721. Então, gente, o vídeo foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Talvez no próximo vídeo eu possa ensinar o restante das coisas de matemática. Beijo grandinho! Tchau! Tchau! E aí Amém.